Oi, gente! Mais um Diário de Mãe. Hoje a gente tá um pouco corrida, né, filhota? Bom, eu comprei esses livros todos. Eu tô lendo esse aqui agora, o Bessamemucho. Mas vou falar pra vocês por que eu comprei esses livros que eu acho que vão ajudar muito na educação da Angelina. Né, minha gorduncia? Olha, o primeiro, o método Montessori. Minha mãe sempre falou sobre o método Montessori. Inclusive, ela aplicou o método com a gente aqui em casa. No meu livro Todo Mundo na Cozinha também tem alguma citação sobre o método que faz com que as crianças se tornem independentes mais cedo. Então, por exemplo, uma criança com dois anos já pode, sei lá, tá, gente? Eu não li o livro inteiro, tá bom? Tô só falando uma situação. A criança de dois anos já pode ajudar a guardar os seus brinquedos. Já pode ajudar a colocar a sua roupinha suja no cestinho de roupa suja. Então, você faz com que a criança se tornem capazes. Olha só. E a prática vai estimular a criatividade, autoestima e independência das crianças. Porque, obviamente, que a independência e a autoestima estão juntas, gente. Quanto mais independente a criança ficar, mais a autoestima ela tem, não é, meu amor? Não é verdade? A mãe não vai parar de fazer massagem no seu pé. O segundo livro é esse, disciplina positiva. Eu conheci esse método, né? Pelo Instagram. Lá, fuçando as coisas de criança, eu descobri que estavam falando que eu vejo disciplina positiva. Eu achei super interessante. Por quê? Porque ele fala sobre deixar a criança mais confiante. Isso significa o quê? Quando, ó, incentivar a independência e a exploração e estabelecer limites apropriados aos filhos. Então, não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Mas é lidar com a criança como um indivíduo. Né, filha? Não é essa. Você não pode fazer porque eu sou pai e seu pai acabou. Né? Obrigar com a criança. A toa. É simplesmente fazer a criança se colocar no lugar do outro. E eu acho que isso realmente é uma coisa que o mundo tá precisando hoje em dia, né? A gente precisa fazer com que as pessoas consigam se colocar no lugar da outra. Pra entender um pouquinho. E ter um pouco mais de sensibilidade. Coisa que a senhorita tem bastante. Enfim. Isso eu acho que é super bacana, disciplina positiva. E o outro que eu tô lendo, que é o Bessa Memúcho, que é um pediatra espanhol, se eu não me engano. Que é maravilhoso. Ele fala sobre criar com afeto. Ele cita muitas culturas, muitos povos, enfim. Que é aquilo, né? A criança quando nasce, ela tá grudada na mãe, né? Então, assim, ela tem livre acesso ao seio. Ele é um super defensor da amamentação. Que é uma coisa que, ultimamente, eu ando chocada. O quanto que a amamentação incomoda, né? Porque não é só. Tem, enfim. Tem pessoas que não puderam amamentar. Isso não tem o menor problema. Mas, quem pode amamentar tem que ser respeitado também. Né? Outro dia eu li uma matéria com uma companhia aérea. Agora é lei a mãe amamentar com um paninho em cima. O quê? Né? O seio materno tem que ser seio respeitado, filha. Fala. Fala. É o meu alimento. Não pode olhar pra ele de outro jeito. Fala, filha. Enfim. Então, Carlos Gonçalves, ele fala muito sobre isso. Sobre você criar a criança com amor. Tá? Perto de você. Então, é pegar no colo sim. É ficar dando carinho. É se a criança quiser dormir no colo, ela dorme. Se ela estiver reclamando, não é que ela tá fazendo... Não é que ela é um bicho que ela... Ela tudo tá querendo fazer manha. Não. Ela simplesmente tá incomodada com alguma coisa. Ou ela precisa do seu colo, do seu afeto. Entendeu? Né, meu amor? Não é, meu amor? Então, enfim. Então, são essas coisinhas que eu acho... Eu gostei muito. Eu tô amando esse livro. Eu tô no meio do livro, então... Também não posso falar tudo o que ele fala, mas... São três livros que eu acho que todo mundo deveria ler pra se inspirar, né? Porque a gente tem que, sim, entender o máximo possível de educação pra poder educar os nossos filhos da melhor forma possível. Nesse mundo tão maluco, né, filha? Não é verdade? Então, agora eu vou dar banho na minha filha, que ela já tá cansada, com choro, com fome, ficando com frio. Fala pra todo mundo. Eu quero minha mãe só pra mim agora. Uma amameleca aqui. Então, tá bom, gente. Esse é mais um diarinho de mãe. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. E a semana que vem a gente tem mais um diarinho bem legal pra vocês. Ó, desculpa a bagunça, tá? Tô sozinha aqui em casa. Tá difícil, mas ó, a gente vai levando. E ela tá sendo bem criada. Então, a bagunça é de menos, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.